Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais um vídeo e hoje, meus amores, vão compartilhar com vocês dicas caseiras pra você cuidar da sua pele em viagem e também dentro da sua casa. Como eu estou viajando, gente, então eu vou compartilhar com vocês um passo a passo de como você ter a sua pele bem bonita, bem cuidada em todas as ocasiões. Bom, gente, em primeiro lugar você precisa ter aí a sua rotina e os seus produtinhos favoritos de pele. O que você usa pra sua pele todos os dias? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber qual é os produtos que você usa. Não é a marca, mas se você usa loção, hidratante, tônico, se você usa sérum, se você usa esfoliante. O que você usa na sua rotina todos os dias? Me comenta aqui que eu quero saber. Bom, gente, fiquei bastante tempo sumida nas redes sociais, mas estou voltando aos pouquinhos e espero ter vocês todos os dias aqui no meu vídeo, todos os dias comentando, todos os dias comigo, gente. E você que não me segue ainda no Instagram, vai me seguir lá, flor do oriente 13. Vou ficar muito feliz com a sua presença por lá também. Bom, gente, então pra começar, hoje vou lavar o meu rosto e vou fazer uma esfoliação na minha pele. É importante você fazer a esfoliação duas vezes durante a semana. A esfoliação, gente, ela é pra remover células mortas. Você removendo as células mortas, você vai ter uma pele mais lisinha, com uma boa circulação. A sua pele vai melhorar a claridade dela, vai clarear mais a sua pele, vai deixar a sua pele mais firme e livre de flacidez. E além de tudo isso, você tá clareando a sua pele e livrando-se de manchas. Então, gente, como você pode fazer? Você tem várias formas de fazer isso, mas se você quer uma dica rápida, então é assim. Ou você pode usar um dermacosmético. Eu vou usar esse daqui, gente, ó. Mas fique à vontade pra usar o da sua preferência. Dica caseira da flor, que sou eu. Café com vinagre de maçã. Maravilhoso. Uma colherzinha de vinagre de maçã. Não, meia colher de vinagre de maçã. Uma colher de café. E meia colher de mel. Mistura tudo e passa no rosto. Remove o envelhecimento. Ajuda a clarear as manchas. E é um ótimo peeling natural pra sua pele. E aí, gente, como eu estou viajando, eu vou mostrar pra vocês uma esponjinha. Que você pode também estar substituindo. Essa daqui que eu vou fazer no próximo vídeo pra vocês. É um coraçãozinho, tá? Ela é uma esponjinha que vocês encontram na loja de um dólar, no Dyson e loja de cosméticos. É uma esponja asiática que a gente usa pra lavar o nosso rosto. Então, gente, essa esponja, na verdade, é pra você usar ela pra você pegar e passar o sabonete e lavar o seu rosto. Ela ajuda a controlar a oleosidade, remover os poros abertos. E também ela ajuda a deixar a sua pele mais lisinha e mais densa, tá? Então, gente, hoje o intuito é a esfoliação. A esfoliação, você vai remover as células mortas, clarear a pele, melhorar o aspecto da sua pele. Diminuir o aspecto de pontinhos no seu nariz, de oleosidade também. E tirar um pouco do excesso de cravos e espinhas, tá? Então, eu vou usar esse esfoliante no rosto. Como ele é pra pele oleosa e acneica, tá, gente? Eu comprei ele por indicação de uma amiga minha, mas pode ficar à vontade pro que vocês quiserem. Apliquei aqui, eu vou vir com uma esponja. Ah, Flor, eu não tenho essa esponja. Gente, usa a bucha vegetal. Eu só não tenho ela aqui pra compartilhar com vocês, mas eu tenho na minha casa. Então, como eu estou em viagem, eu comprei essa aqui que foi um dólar. Hakuenha aqui no Japão. Mas usa a esponja vegetal, que ainda é melhor que essa daqui. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou ajudando a vocês. Vamos fazer uma esfoliação em todo o meu rosto. Ó. A esfoliação é excelente, gente, fazer. E é obrigatório você fazer isso, viu? Vocês que assistem as minhas dicas, você precisa fazer uma esfoliação no seu rosto. É necessário, porque senão você não remove as células velhas. E aí, quando você fazer a sua rotina de skincare, não vai resolver de nada. E quando você quiser fazer uma boa maquiagem também, não vai resolver de nada. Porque tem que ter uma pele lisinha e livre daquela pele craquelenta. Então, ó. Passa em todo o rosto. Mas, se tu tem aí na tua casa, vinagre de maçã, pó de café, pode ser até a borra. Usa, tá? E vai passando assim, ó. Você viu como é rapidinho? Se você estiver fazendo essa esfoliação na hora que você for tomar banho, lave, faça em todo o pescoço e colo também. Como eu estou aqui dando a dica pra vocês, eu vou fazer só no rosto. Senão, eu vou sujar toda a minha roupa e eu ainda pretendo gravar mais vídeo. Aí, ó. Ó. Deixa assim. Gente, qual é a dica que vocês estão precisando? Comenta aqui pra mim a dica de onde vocês estão me assistindo, de onde vocês são. Quero saber, tá? Comenta aqui. Gente, fiz a esfoliação, usei a esponjinha, vou lavar ela. E quando ela secar, ela endurece e fica dura de novo, tá? Essa esponja aqui. No outro vídeo vocês vão ver. Vou deixar ela aqui. Depois ela vai endurecer e vai ficar dura. Bom, independente do esfoliante que você passar, eu aconselho você ficar com ele um pouquinho no rosto. Pra ele fazer efeito na sua pele. Deixa que ele age uns minutinhos, um ou dois minutinhos. E aí você lava o seu rosto, tá? É o que eu vou fazer agora. Vou lavar o meu rosto com água aqui agora. Assim. Lavei o rosto. Vamos secar o rosto com a toalhinha. Gente, vocês estão me vendo olhar pro lado errado? Porque eu tô gravando do celular. E eu queria compartilhar essa dica com vocês. Lavei o rosto, ó. Nossa, o rosto fica 100% livre de qualquer oleosidade. 100% macio. Olha, gente, ajuda a ativar o colágeno, melhorar a circulação, clarear a pele. A esfoliação é vida pra sua pele. Gente, você que não faz esfoliação na sua pele, não adianta você ter o melhor creme, não adianta você ter a melhor maquiagem, não adianta você ter o melhor skin care. Sem a esfoliação, nada faz efeito. Tá bom? Lavei, secou, venho com a minha rotina. A esfoliação, duas vezes a três vezes na semana. Duas vezes tá excelente. Faz uma esfoliação na sua pele. E aí você vem com a sua rotina de skin care. Agora vai ser o próximo passo e o próximo vídeo, qual é as dicas, qual é os truques pra um skin care pra sua pele. Vou compartilhar com vocês também, então fica pro próximo vídeo, pra esse vídeo também não ficar longo, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual é a sua rotina de beleza, o que você usa, o que você mais gosta de usar, os seus truquezinhos. Comenta aqui. Também deixa aqui qual cidade, qual estado que você mora. E se você já segue a Flor Durente, já deixa o seu gostei, que é muito importante também. Beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL